Você sabe que peça é essa? Não sei. Nenhuma peça, né? Que mecanismo é esse? Olha só. Ó. Esse aqui são os primórdios, ou é o primórdio da homocinética. Sim, esse aqui é o semi-eixo dianteiro dessa torta Bandeirantes 80. Incrivelmente original. E olha só. Que interessante. Você já tinha visto isso aqui na sua vida? Antigamente, antes do advento da homocinética, era isso aqui que as camionetes com tração dianteira, ou veículos com tração dianteira, que necessitam, obviamente, de direção, utilizavam para ter tração e direção no mesmo eixo. Então, ele trabalha tanto subindo e descendo, tá vendo? Com o movimento da suspensão, quanto para a esquerda e para a direita, fazendo o da direção. Então, temos aqui os primórdios da homocinética, certo? Como vocês estão vendo, essa bandeirante está passando por revitalização. Aqui estão as peças, todas lavadas, engenjadas. Ó, Roda Liva. Bela. Made in Brazil. Ei, mas eu gosto quando vem a nossa indústria fazendo essas peças top, assim. Olha aí. Braço da direção. Tô de bola, né? Então, tá aqui, ó. O primórdio da homocinética. Quer saber mais dessa caminhonete? Então, vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui que vos fala o Detão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinopo do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, único, insubstituível. Inevitável. Eu sou inevitável. É inevitável que você vire fã deste canal se você assistir um vídeo. Por que eu digo isso? Porque tem gente que assistiu meio vídeo e ficou fã. Tem pessoas que leram os comentários e ficaram fã. Como vocês viram na capa do vídeo, olha só que... Olha essa joia rara aqui. Bandeirante 1980. Absolutamente original. Ô, Zé Mãe de Ná aí. Os Mãe de Ná. Tem os Mãe de Ná deste canal? Esta quilometragem foi voltada. Então tá bom. Esta caminhonete está na família desde zero. Vou repetir. Esta caminhonete bandeirante está nesta família desde zero quilômetro. Você vai teimar ainda? Mas vamos lá. O que vocês querem ver é mais detalhes desta joia. Certamente que sim. A lenda, né, Guilherme? Land Cruiser FJ40. Conhecida no Brasil como Toyota Bandeirante. Sensacional. Ela está... Guilherme, detalhe, tá? Ela é placa preta. Você sabe o que é a placa preta, né? Eu vou mostrar só a preta da placa aí. Olha aí. Placa preta, tá vendo? Ou seja, carro de coleção. E aí a gente fez o que, Guilherme? Nós vamos fazer uma revitalização nela. Olha isso aqui. Mas não a revitalização no nível icebergs e top. Não é isso. Nós vamos tirar vazamentos, corrigir o freio, certo? Vamos tirar essa graça aqui, ó. Nossa, que graça horrível colocaram aqui, cara. Parece... Parece um... Bom, vou ficar quieto porque ela ficou parada há muitos anos também. Vamos ter uma graça azul aqui que é o melhor que vai fazer. Certo? Vamos ter uma graça azul aqui. Vamos corrigir o que, Guilherme? Aqui, ó. Temos esses vazamentos aqui do banheiro, ó. Esse lado aqui, ó, que é o mais brutal que estava até, ó. Além do vazamento, ó. Estava pingando já, ó. Olha aqui. Olha, ó. Olha o pingo aqui. Olha, pingou ali. Tá vendo? Ó, a graça derretida. Olha aí. Olha só. Então, Guilherme, a gente vai fazer o quê? Vamos tirar essa graça fora. Vamos colar a tampa do diferencial. Olha o vazamento aqui. Tampa do diferencial do vazamento. Tira esse vazamento aqui. Trocar amortecedores. Ela veio aqui. Ela estava indo para um evento de carros antigos. Se vier trocar, olha o cheio dela. Mas chegou aqui com a roda travada. Travada. A roda travada. A gente foi tentar fazer o freio pegar. Não pegou. Acabou que não pôde ir nesse evento. Falando em rodas, Guilherme, olha que beleza essas rodas dela. Olha que legal. Essa caminhonete, quando você vê elas montadas, Guilherme, é sensacional com essas rodas brancas. E ela tem a roda branca. É o detalhe do para-choque em branco também. Detalhe do para-choque em branco também. Esse verde oceano. Essa família também tem um fenêmer quase dessa cor aí. Um D11000 também nesse estado. Claro, essa caminhonete foi receber um banho de tinta, né? Isso é óbvio. Vamos fazer na traseira aqui também. Os cilindros de roda, Guilherme, vamos trocar todos. Vamos trocar todos esses cilindros de roda aqui. Amortecedor vazando, olha aí. Amortecedor vazando, ó. Certo? Vamos trocar aqui. Também está com vazamento na traseira. Também está com mais ou menos os dois diferenciais. No câmbio. Ah, no câmbio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no... Você não resistiu, não? Não, não. Um pouquinho, só. Retomando o raciocínio, vamos falar do câmbio aqui, Guilherme, ó. Câmbio original, óbvio. Está com vazamento, um pouco de vazamento aqui. Tudo indica que seja aqui no carro do velocímetro. Vamos tirar fora. Vamos tirar esses cardãs fora, lavar eles bem lavados. Dá uma mão de tinta e ver se a gente vai sair tirar essa... Conseguem, não? Vamos tirar essa poeira daqui, essa sujeira. E eu vazo a mesma na tampa do câmbio. Olha aqui ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Está vendo? Nessa tampa lateral do câmbio aqui, ó. Vou levar na casa de escapamento pra tirar esse escapamento daqui, ó. O escapamento está batendo bem aqui no chassis, ó. Está vendo? O que acontece? Aí fica vibrando, fica batendo essa caminhonete. Vou tirar, vou levar lá, vou mandar ou trocar esse cano ou dar uma... Esquenta ele e inclina ele um pouco aqui no sentido do motor. Vindo pro lado do motor pra se afastar do chassis aqui, ó. Então, guerreiros, olha como está vazando aqui o munhão, ó. Tudo vazando, ó. Olha aí. Vamos passar um protocolo águia. Outro detalhe nela que vocês vão fazer... Já falei, pessoal, vamos pintar esse radiador. Pra dar aquela revitalizada nele. Olha aí. Vamos isolar. Eu tava falando e parei de falar por causa do quê? Que eu estou sem microfone, né? E eu estiquei o pescoço da... Da câmera. E aí... O áudio ia ficar longe demais. Estou falando o mais próximo possível da câmera. Beleza, guerreiros? Então vamos fazer... Vamos passar um protocolo águia aqui. Lavar esses espelhos, pintar... Colocar o cilindro de rodas... O cilindro de rodas tudo zerado. Nessa caminhonete. Show de bola, hein? Show de bola. Olha lá. Olha o olho como é que tava aí dentro. E aí o pessoal coloca essa junta, tá vendo? Olha aí. Puxa a junta fora aí. Olha lá, pessoal. Olha a junta saindo ali, ó. E colocar o silicone junto? Uhum. Não, porque se você põe o silicone, você põe a junta, né? Olha lá. Olha lá. Mostra o silicone aí, ó. Tá vendo? Aí a junta atrapalha o silicone fazer a união das peças. Porque esse silicone de alta temperatura de hoje, eles cobrem superfície e tirem perfeições das peças. A peça ali, por mais que seja torneada, ela tem cavitações. Vai ter locais que tem diferenças milimétricas. Aí, nessas diferenças milimétricas, pode vir a vazar. Certo? Só que quando você coloca uma junta... Puxa um pedaço da junta ali. Já puxamos aqui. Olha lá. Olha o pedaço da junta ali, ó. Olha aí. Olha aí. Quando você coloca uma junta, você atrapalha esse princípio ativo do silicone de corrigir imperfeições das superfícies. Portanto, ou você coloca a junta ou o silicone. Sem dúvida alguma, a melhor opção é colocar o silicone. É a melhor opção. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Então, a gente vai tirar essa junta daí. Fazer aquele protocolo águia, lixar ali com... Passar uma escova de aço. Pintar, higienizar, lavar essa sujeira dentro do diferencial. Olha aí. Olha isso. E a gente vê se a caminhonete estava parada pelo menos um ano e meio, dois anos, hein. Vamos tirar todos e vamos fazer uma troca total de fluidos dela. Daquela agarrada na orelha dela. Então, a gente vai colocar um silicone nessa tampa do diferencial traseiro e no dianteiro também, no dianteiro também. E eu acredito que esses vazamentos dos diferenciais é justamente por isso, por utilizar a junta com o silicone. Não coloca os dois. Ou coloca um ou outro, mas eu aconselho colocar o silicone. Beleza? Vamos colocar um silicone preto. Outro detalhe também, né? Vocês viram ali que usaram o silicone vermelho, né? Faz verdade. Fica horrível o serviço, né? Fica horrível. Olha só. Olha o detalhe aqui, ó. Silicone vermelho aqui, não. Vamos botar um preto aqui. Vamos pintar de prata as tampas. Vamos botar um preto aí, pra ficar, ó, no style. Tá vendo? Essa tampa é preta. E a outra tampa lá também é preta. Vamos pintar elas de prata. Deixar aquele style. Quando ficar pronto o serviço, que eu vou mandar pro dono dela. Fala, ó. Isso aí chama-se revitalização baia-guia. É uma revitalização light. E eles aqui, vai ser uma revitalização light. Tem a revitalização brutal. Que é do caso, iceberg, desitope e aberturão. E aqui, é uma revitalização light. Não deixa eu desmontar a caminhonete. Vamos fazer essa parte de freio, suspensão, vazamentos. Beleza? Vou recorrer esses detalhes. Lavar algumas peças. E coloca lá. E na próxima feira, que é em maio agora, vai tá chique show essa caminhonete. Beleza, guerreiros? E claro, né? O que vocês acham de uma foto Oscar Gois 2 agora, pra virar a capa do vídeo, hein? Sensacional, hein? Sensacional. Muito bem, guerreiros. Temos aí o guerreirinho apresentador Mig. Fazendo a observação da bandeirantes. Olha lá. Comendo um pãozinho. Muito bem, guerreiros. Como eu mostrei pra vocês. Olha aqui o protocolo Águia. Tirou toda aquela graxa velha. E deixa límpido. Higienizado o componente em questão. Olha, show de bola, né? Tá aqui as duas tampas do diferencial. Aí, guerreiros, eu falo pra vocês o seguinte. Olha aí o óleo. Olha isso aqui. Colocaram aquela junta de cortiça. Sabe aquela junta de material parecendo uma rolha? Olha lá. Bem grossa. Aí, guerreiros, essas juntas aqui, isso aqui já é fora do mercado. Tá ultrapassado, obsoleto. Material obsoleto. Tudo bem que na época dessa caminhonete, o que se tinha era essa junta aí. Ok. Vazava, vazava. Hoje temos o silicone e será feito com silicone agora. Mas olha o óleo que tava aí dentro. Eu não sei exatamente. Olha isso aqui. Eu não sei exatamente. Olha lá. Não sei exatamente a quilometragem que esse óleo tá aí dentro. Ou o tempo. Mas, ó. Ó. Olha aí. Então, depois que o óleo tá dentro do componente, ele oxida mesmo. Essa caminhonete ficou parada há muito tempo. Isso eu sei. Olha aí dentro, olha. Vamos limpar tudo isso. Higienizar. Limpar aqui. Colar com... Fazer com silicone junto a partir de agora. Esse lado aqui também, ó. Tá tudo desmontado. Vamos fazer essa parte de... Do munhão. Tudo com graxa azul agora. A partir de agora, graxa azul. Show de bola? Olha o óleo que caiu aí de dentro. Olha aí. Olha o óleo que tava aí dentro do diferencial dianteiro. Carro de coleção, nesse caso aqui. Esse aqui é o carro de coleção. Esse carro não vai trabalhar mais. Esse carro aqui vai ficar em exposição. Ele já está em exposição. Essa bandeira antes. Mas o ideal é você fazer um confere em toda essa parte de lubrificantes aí dela. Beleza, guerreiros? E o pão? Pão com manoeze? Uhum. Pão com manoeze? Agora de tarde. E eu terminei. Tava bom? Tava. Muito bom pão com manoeze. Veja aí o... Beleza? É isso aí. Vamos lá. Vamos. Mas qual que é aquele ano nada de a gente gravar naquele domingo? Tem vídeo com pão com noéze? Pão com... Com... Com salame. Com salame e com... Com Nutella. Isso. Qual que é o nome? Não, é isso mesmo. Não tem uma pessoa. É isso aí mesmo. Então assiste o vídeo. Não, mas domingo não tem vídeo. Fala pra eles. Domingo não tem vídeo. Guerreiro, o negócio tá chique hoje aqui, hein? O negócio tá chique hoje aqui, hein? Olha só. Mandioca frita. Bolo formigueiro ou vulcão. Será que bolo é esse aqui? Mandioca frita. Rapaz, aqui bebe um leite. Por que você gosta de leite assim? Com toddy, rapaz. Com toddy. Você gosta de leite, né? Não, bom demais. Olha lá. Mandioca, bolo. Todo mundo aí. Hora do café. Hoje tá a faceira aqui, Tê. Aqui, ó. Manoeze do mig aqui, ó. Você tá indo comer o pão dele? Comer o pão. O toddy, ó. O toddy. Agora vai ser o meu toddy. Tá fazendo o toddy agora? Que legal. Olha lá o toddy do Guilherme saindo ali, ó. Tá vendo aí, Guerreiro? Hora do lanche aí, ó. Que horas são agora? Três horas. Quinze horas e quarenta e um minutos. Todo mundo engarrado na orelha. Aqui eles engarraram na orelha com vontade, hein? Aqui não precisa mandar não, hein? Aqui o negócio é que o pau canta. Jogão, você tá até meio baixado aí, Jogão. Tá bom aí, então? Aí, pega mais lá, meu filho. Acabou aí, pega mais. Ó, o bezerrão aqui, ó. Isso é um bezerro, mas bebe um leite, hein? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Revisão... Não, revitalização light da Toyota Bandeirante. Olha aí, Guerreiros. Como que tá aqui? Espelhos desmontados, lavados, pintados. Olha aqui, tudo prontinho. Munhão. Retentores que serão trocados. Peças que serão trocadas aqui do diferencial. Ponta de eixo lavada. Foi pintada. Olha lá. Patinho. Tudo, todos os componentes... Tampas do diferencial. Prontas. Pra voltar pra caminhonete. Olha aí. Mais peças aqui. Amortecedores pediu os quatro. Pediu os oito linhas de roda. Mais reparo do munhão. Mais retentor do cubo. Beleza, Guerreiros? Então a gente vai fazer uma revitalização light nessa Bandeirante. Olha aí. Eu tava pensando... Ah, Guerreiros. Olha aqui. Olha o radiador. O radiador já recebeu a primeira demão de tinta. Olha aí. Eu falei, isola bem isoladinho ali. E daquela demão de tinta cabeceira. Vamos dar mais uma demão pra ficar style. Olha lá. Show de bola, hein? Show de bola, Guerreiros. Essa Bandeirante aqui, como eu falei pra vocês, é único dono. Certo? Bandeirante de único dono. De única família. Tá até hoje na família. Olha o sambista. Único dono e tá na família. Beleza, Guerreiros? Então vocês estão acompanhando aqui a revitalização da Bandeirante. Olha o tamanho desse motor de partida. Parece um motor de Volkswagen Apps. Olha isso aqui, Guerreiros. Olha o tamanho. O que é isso? Nota 10, né? Nota 10. Olha que plaqueta original. Famosa de plaqueta, hein? Olha lá. Show de bola, né? Relíquia total. Guerreiros, essa Bandeirantes, ela estava saindo pra um evento, pra uma exposição. E ela ia rodar mais ou menos 80 quilômetros até chegar lá, né? 160 e de volta. Só que eu acho que essa travada de roda foi uma providência divina, hein? Olha isso aqui, Guerreiros. Olha o que tinha do diferencial. Então vocês estão vendo aqui, além dele estar nesse estado deplorável, bem deteriorado, estava baixo, bem baixo. Talvez corria o risco desse difícil adianteiro até travar na estrada. Era um risco iminente. Olha aí. Olha isso, gente. Vamos fazer uma troca total aí embaixo aqui, como eu já falei pra vocês. E voltava, nós estava... Vamos limpar aqui, pra gente fechar, né? Vamos limpar pra fazer o serviço aqui. E sobrou esse restinho de hora. Começou a tirar aqui. Eu falei, peraí. Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha o que estava aí dentro. Eu não sei se cheguei de mostrar antes, mas estou mostrando agora. Olha. Beleza, Guerreiros? Então é isso aí. Sabe que óleo é esse aqui, Guerreiros? O óleo diesel que saiu lá de dentro. Olha aqui. Olha aí. O óleo diesel que saiu lá de dentro do diferencial da bandeirante, que a gente lavou lá agora. Vocês viram ali? A gente bateu um óleo diesel lá dentro. Pra tirar toda aquela sujeira lá de dentro. Vamos lá. Vamos lá, então, confere aqui como é que ficou. Olha aí. Ficou novo. Olha só. Não está pronto ainda. Vamos limpar tudo aqui com a estopa. Passar um limpa contato. Só que olha a cor que já ficou. Já deu a diferença, hein? Já deu a diferença. Muito bem, Guerreiros. Após essa primeira mão de tinta aqui no radiador, a gente resolveu fazer o seguinte. A gente falou assim, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar ele fora. Então, vamos dar uma lavada no radiador por dentro e vamos pintar ele fora. E assim foi-se. Tiramos o radiador fora, certo? Para dar uma lavada. Conferir se não tinha nenhum vazamento nele. E vamos pintar ele fora para colocar ele de volta aqui no lugar. Vai ser melhor. Como ele estava mais ou menos ali pintado e tal, tal. Para não correr risco de pegar nenhuma tinta na lataria. A gente fez o quê? Vamos tirar ele fora para pintar. Pronto. E assim tiramos o radiador fora e vamos fazer ele fora, beleza? Vai ficar mais pronto o colo águia pintar esse radiador fora. E as peças aqui, Guerreiros, o que foi chegando aqui a gente já está montando já. A gente já está montando. Por exemplo, rolamento do munhão. Graxa azul. E cirino de roda, olha aí. Novinho, ó. Olha aí. Então, Guerreiros, as peças já estão chegando algumas peças e já estão montando-as na bandeira. Bom, vamos lá, Guerreiros. Vamos fazer aqui mais uma etapa no serviço da bandeirante. Óleo do câmbio. Olha como é que estava queimado. Eu acho que... Como é que é o carro que fica em exposição, né? Esse óleo fica aí dentro muitos anos, parado, não sei. Ele vai oxidando, está vendo? Vamos trocar, fazer uma troca total de lubrificantes do câmbio, da caixa de transferência. Essa tampinha lateral aqui estava com vazamento. Vamos tirar ela e colar. Vamos fazer aqui tudo o que precisa ser feito aqui, Guerreiros. E aqui na traseira, ó, um... Esse lado do freio está pronto, ó. Lavado, pintado, cilindros novos. Aquele siliconezinho aqui, para não fazer barulho, não escapar o pino certinho. Show de bola, né, Guerreiros? Show de bola. Amortecedores também colocamos novos. Bucha de pneu, aquela dica de bucha de pneu. Serviço Top Gun. Se precisar botar ela para trabalhar, vai estar apta para isso. Mas claro que o pessoal não vai botar ela para trabalhar. O pessoal aqui vai deixar ela guardada. Show de bola, né? Então é isso, Guerreiros. Quem gosta de bandeirantes, clássico absoluto aqui e relíquia. Em estado de... Olha, eu vou falar para vocês. Em estado de graça. A conservação dessa bandeirante. Revitalização da bandeirantes, Guerreiros. Olha aí. Olha que beleza de serviço. Quase cinco horas. Está um pouco escuro, mas dá para a gente flagrar esse momento aqui, né? Olha lá. Show de bola, hein? Olha aí. Aqui vedamos esse... Essa tampinha aqui, está vendo? Colocar o subicone preto mesmo aqui. Show de bola, né? E claro... Graxa azul. Olha lá. Tudo montado com graxa azul. Beleza, né? Olha. Munhões novos. Munhão não, né? Reparo do munhão novinho. Olha só. Olha a tampa diferencial agora aí. Como é que ficou? Style, né? Vai dar até um upgrade. Olha aí. Olha aí o munhão. Aquele vazamento que tinha aqui, lembra? Olha que beleza, né? E claro... Protocolo Águia Graxa Azul. Então, guerreiros. Revitalização. Usa o amorteador, já falei, né? Revitalização light dessa bandeirantes. Vamos dar essa talento nela aqui. E ela vai para a exposição no final deste mês, hein? Netão, Coco KM, Netão. KM dela, guerreiros. Está marcando lá, ó. Nossa. 900 mil quilômetros. Depois eu vou lá ver. Se bem que a Bandeirantes, o último número é metros, né? Então está marcando 96 mil. Eu vou ver certinho. Quando eu baixar, a gente vê essa quilometragem dela. Mas deve ser 96 mil. Beleza? Ali está marcando 965 mil, né? Show de bola, hein? Show de bola. Graxa Azul. Nota 10. Então é isso. A dianteira. A gente está com a dianteira aqui. Desse lado montada. Olha só. Sapata de freio. Não trocou, né? Me segundinho mesmo a lona, né? Isso. A lona estava boa, novinha. E aqui está aquela incógnita, né? Esse carro aqui, guerreiros, não é de trabalhar, tá? Esse carro aqui é da coleção do pessoal, dos proprietários. Certo? É deles. Só que quando foi tentar levar ela para um evento, descobriu-se que a roda estava presa. E aí, quando tira a roda presa fora, todos os cilindros se acompanharam, estavam todos enferrujados. E mais, o óleo, o óleo das caixas, todos totalmente contaminados, enferrujados e deteriorados. Mais os vazamentos. Olha a dianteira, como é que ficou, guerreiros. A tampa pintada de prateado. Amortecedor estourado, um dianteiro e um traseiro. Resumindo, falei para o cliente, olha, o caminete vai ficar parada? Vai. Mas precisa dar um talento nela agora. Aí já tiramos aqui, guerreiros. Vamos fazer aquele serviço Top Gun. Falando em Top Gun, nem agora o filme novo está aí, está em cartaz aí, hein? Show de bola, né? Show de bola. Então, eu estava falando para vocês, talvez o carro ficou parado esse tempo todo, mas agora, olha, lubrificação nova embaixo. Freio tudo, vai ficar, vai ficar estado de zero agora, guardada lá, como se fosse sair da fábrica. Sensacional, né? Enquanto isso, na sala de justiça. Aqui na sala de justiça, o milionário está montando os terminais da Bandeirantes, guerreiros. Olha lá. Muita habilidade, hein? E cada terminal desse tem a posição que vocês estão vendo aí. Um é rosca esquerda, um é rosca direita, um é para alinhar para lá, outro para alinhar para cá. E assim vai, ó, os terminais velhos aí. Estamos montando aqui a Bandeirantes, guerreiros. Finalizando-a. Olha aí. Nota 10, né? Olha, desse lado aqui, ó. Já está até o cubo no lugar. A campana, pronto aqui no lugar. Amortecedores. Certo? Olha o protocolo, guerreiros. Pintamos essa gradinha de preto. Pintamos esse Toyota aí de cromado. Nota 10, né? Nota 10. Vai ficar ainda mais placa preta dessa bandeirante aqui, ó. Vai ficar ainda mais placa preta, hein? Show de bola. Olha como é que ficou o moinho, guerreiros. Serviço... Serviço limpo, né? Olha só. Montadinho, certinho. Olha aqui. Serviço top gun. Na Bandeirante, hein? Show de bola, olha lá. Esse diferencial de atelo ficou legal, né? E seguindo aqui nas peças que estamos revitalizando na Bandeirantes, vejam vocês aqui. O cara, dando dianteiro. Estava com essa coifa rasgada. Tem pedaço da coifa por aí? Não sei, eu vou fora já. Estava rasgada essa coifa, todo sujo. Olha o pedaço dela aí. Olha o pedaço, só a metade, ó. Pedro colocou a coifa nova, lavou. Vamos engraxar. Olha aqui, beleza? Olha aí. Protocolo Águia, guerreiros. Protocolo Águia. Aí, claro, aquela mão de tinta, sensacional. E fica style, né? Revitalização light da Bandeirante. Olha aí, o apresentador MIG. Beleza. Muito bem, guerreiros. Olha a revisão aí. Revitalização na Bandeirante. Cardan, trocamos o retentor, essa peça, graxa azul, trocou essa coifa, limpeza do cardan. Olha como ficou o estalho e o cardanzinho. Olha aí. Olha o MIG. Olha o MIG chegando aí. Olha aqui, guerreiros, o MUNHÃO. O MUNHÃO. O MUNHÃO ficou uma beleza à parte, né? É. Show de bola o MUNHÃO, hein? É. Show de bola. Olha. Olha aí, guerreiros. Duas palavras, né? Parabéns. Serviço top ganho. Olha lá, guerreiros. Terminais novos. Aqui no... Na parte de direção aqui, o MUNHÃO, tá vendo? Novinho. Esse lado aqui também, olha lá. Olha aqui, ó. Olha isso. E aqui, ó. Olha a frente aqui. Diferencial pintadinho, lavado. Vocês viram a limpeza com o vinho diferencial? Na traseira também. Colamos essa tampa do câmbio. Na traseira também, guerreiros. Beleza? Nota 10, né? Nota 10. Vamos encerrar lá agora? Vamos encerrar escutando a melodia desse motor Mercedes. Vamos lá. Vamos encerrar o vídeo? Vamos. Esse vídeo aqui já estamos gravando o final dele. Olha aí, guerreiros. Como ficou as rodas livres. Olha, essa roda branca ficou style, né? Mostrei aqui o Toyota que a gente pintou de cromada. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Lembra que eu mostrei aqui o Toyota cromada? Então, olha aí. J10, né? Essa bandeirante aqui tá... É bandeirante! Mas vamos fazer o seguinte. Agora vamos lá escutar a melodia. Vamos escutar a melodia. Olha aí, guerreiros. Olha ele aí. E olha o mítico motor Mercedes, o M314. Arrô, máquina, hein? Acelera! É muita melodia! Eis a melodia do motor da minha bandeirante. Olha o radiador. 100%, né, guerreiros? 100%. Desta maneira, nós ensinamos mais um vídeo do PDA, do seu canal de Caminete Classe A. Gostou desse vídeo, hein? Essa visualização, olha o apresentador aí, ó. Olha aí. Gostou do carro? Gostei! Então, guerreiros, dá like no vídeo. Segura lá, estopo aí. Dá like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Gostou! Gostou da caminhonete, hein? Guerreiros, antes que eu me esqueça, deixa eu confirmar a quilometragem com vocês, né? Lembra que eu falei que era 96.000, então? 96.581. Porque esse último número em branco é metros, não quilômetros, beleza? Tô fazendo o RTC da Bandeirantes. Olha como é que ela é por dentro. Show de bola, né? Vamos fazer alinhamento dela agora, guerreiros. Nota 10. Nota 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.